ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais dois detidos, uma mulher e um homem acusados de envolvimento na morte do sargento da PM, conhecido como Caju, são presos. Polícia prende três acusados de matar um caseiro na BR-174, Detran apreende carretas nas ruas da capital, Ministério Público Federal quer impedir que o esgoto da feira do Porto da Ceasa continue a ser despejado no Rio Negro. E como foi o debate com os candidatos ao governo do Amazonas aqui na TV em Tempo? O Jornal em Tempo desta quarta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Já está presa a mulher acusada de envolvimento na morte do sargento da PM, conhecido como Caju, que trabalhava para um candidato ao governo. Ele foi morto na semana passada. Susan Assunção da Encarnação, de 30 anos, era a olheira da quadrilha especializada no golpe de saidinha de banco. Alertei a eles que ela estava com segurança e eu achava que ele era a PM, aí de lá já foi com eles. Você nunca imaginou que você poderia ser presa? Imaginar, todo mundo imagina, se está no mundo do crime, alguma coisa vai acontecer contigo, mas não que ia ser dessa forma. Susan Assunção foi presa ontem, por volta de 8 horas da noite, quando tentava sair de Manaus com destino a Santarém, no Pará. O barco em que ela estava foi abordado em frente à cidade de Itacoatiara. Agora, ela deve ser encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Outros dois homens que participaram da morte do sargento, segurança do candidato ao governo Chico Preto, foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia na última segunda-feira no Zumbi, na Zona Leste. De acordo com a polícia, Susan já era investigada. Ela já tem ficha criminal, já foi presa mais de uma vez, já responde por roubo, já responde por homicídio, por tráfico de droga. Então, é uma mulher que é quanto mais na prática de crimes. O homicídio foi na semana passada. O vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra a mulher de Chico Preto e o sargento saindo do carro. Quando os dois homens em uma moto se aproximam, um salta da motocicleta e efetua os disparos. Na bolsa levada pelos bandidos, havia apenas documentos. O repórter Amaral Augusto traz informações para a gente sobre a prisão do último integrante da quadrilha. Boa tarde, Amaral. Pois é, Marcela. Jonathan Paiva da Costa, de 18 anos, conhecido como John John, se entregou aqui na delegacia de roubos e furtos porque disse que teve medo de morrer. Ele acabou revelando ao delegado detalhes sobre o crime. Disse que conduzia, sim, a moto, mas que no momento da abordagem ao sargento da PM, ele pensou em desistir. No entanto, Jonathan participou do crime junto com outras quatro pessoas. Duas delas foram mortas em um confronto com a polícia. A outra pessoa, uma mulher, confessou ter participado também do crime. E o Jonathan já respondeu pelo mesmo crime, praticar assaltos em saídinhas de banco. Ele foi liberado pela justiça há cerca de dois meses e gozava de liberdade condicional com uma tornozeleira. Segundo ele, o equipamento foi quebrado no mesmo dia do crime, quando ele fugiu para a BR-319, aqui na zona rural de Manaus. Jonathan agora vai responder pelo crime de homicídio por participação na morte do sargento. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. E três homens foram presos nesta terça-feira. Eles são acusados de ter matado um caseiro no mês passado, no quilômetro 10 da BR-174. Os três homens teriam ido à chácara para roubar fios elétricos. Segundo testemunhas, eles tentaram negociar com o caseiro Reinaldo Pinto Moraes, que não concordou e tentou impedir a ação dos criminosos. Com isso gerou uma confusão, porque eles falaram, poxa, você pode beber com a gente. Ele falou, não quero beber dinheiro de um furto onde eu trabalho. E ele foi leal até ao trabalho dele e com isso os rapazes saíram, pegaram terçados e cortaram. Os três pegaram terçados e cortaram a vítima todinha no terçado, com raiva da vítima ter negado o furto dos fios para a venda. De acordo com a polícia, os três homens estavam escondidos em uma casa perto do local do crime. Um deles, Paulo Afonso, teria problemas mentais. Por enquanto, para nós, ele é um cidadão como outro qualquer, cometeu um homicídio, está com o mandato de prisão expedido contra ele, fomos cumprir e colocaremos eles à disposição da justiça. Sem dúvida nenhuma, se ele tiver algum problema mental, o juiz tomará conhecimento. Todos já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A seguir, a operação do Detran apreende carretas nas ruas da capital e ainda o Ministério Público Federal tenta evitar que esgoto da feira da SEASA seja despejado no Rio Negro. É já, já. Tchau, tchau.